Olá meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A receita de hoje é desse delicioso geladinho gourmet sabor pudim. Mais uma receita que é aí um sucesso de vendas. Vou iniciar a receita te ensinando a base pudim desse geladinho. E eu sei que tem várias formas de fazer o geladinho sabor pudim, mas hoje eu vou te ensinar a base que eu faço e que meus clientes adoram. Vou começar adicionando aqui na panela uma caixinha de leite condensado. A minha caixinha é de 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E como o geladinho é sabor pudim, não pode faltar a gema do ovo, né gente? Porque é ela que vai deixar aquele gostinho característico de pudim. Mas pra colocar essa gema você precisa passar na peneira, tá? Pro seu geladinho não ficar com cheiro de ovo. E como você vai passar ele na peneira? Você vai colocar ali as duas gemas na peneira e vai apenas furar a gema e deixar escorrer, tá? Não fica esfregando a colher porque senão a película vai acabar passando e o seu geladinho vai ficar com cheiro desagradável de ovo e provavelmente o seu cliente não vai gostar. E pro nosso geladinho, além de gostoso, ficar com cheiro delicioso, eu vou colocar essência de baunilha. A essência de baunilha é a gosto. Você vai colocando aí algumas gotinhas e depois quando o creme estiver cozinhando, você experimenta. Se você achar necessário, você acrescenta mais depois. Vou colocar aqui umas seis gotinhas e vou misturar. E depois que a base já estiver no fogo, eu vou provar e se necessário eu acrescento mais depois. E antes de colocar o leite, eu vou misturar bem pra unir esses ingredientes. Prontinho, misturei bem e o fogo ainda está desligado, tá? Agora eu vou adicionar 500 ml de leite integral. E a quantidade do leite tem que ser essa mesmo, tá? 500 ml. Não dá pra colocar um litro, porque senão o geladinho não vai ficar com consistência e nem sabor de pudim. Então, por isso, é essa quantidade. Se você quiser um rendimento maior, é só dobrar a receita. E nessa base, a gente não vai usar a liga neutra, tá? Porque com esses ingredientes, o geladinho já fica super cremoso e realmente não precisa dar a liga neutra. Agora sim, eu vou ligar o fogo em fogo médio. E é importante mexer constantemente pro seu geladinho ficar bem cremoso e também pra ele não queimar. Porque essa base, ela queima fácil. Então, tem que ficar de olho e tem que ficar mexendo, tá bom? Então, agora é só mexer até essa base começar a ferver. Quando ela começar a ferver, eu volto e mostro o ponto pra vocês, tá bom? Prontinho, a nossa base começou a ferver. E não precisa tá fervendo muito, tá? Começou ali a levantar a fervura, já está no ponto. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês na colher o ponto ideal, pra vocês não errar. Pra você saber quando a base está no ponto, é só você pegar e passar uma colher. Se ela formar um caminho que não se fecha, esse é o ponto ideal, você já pode desligar o fogo. Vou desligar o fogo, passar essa base pra outro recipiente e deixar esfriar completamente pra poder colocar no saquinho. E olha só como essa base já fica super cremosa. Imagina depois do geladinho congelado. Vou deixar esfriando, enquanto isso eu vou te ensinar a calda. E pra quem tem pavô de fazer calda de pudim, fica tranquilo, porque do jeito que eu vou te ensinar, você não vai errar mais. Vou colocar aqui na panela, com o fogo ainda desligado, uma xícara de açúcar. A minha xícara é de 250 ml. E um dos segredos pra você fazer a calda de pudim perfeita, é você colocar o açúcar ali na panela, deixar em fogo baixo e não ficar mexendo toda hora, tá? Porque quanto mais você mexe, mais vai formar aquelas bolinhas de açúcar que vai demorar pra dissolver e o seu caramelo vai queimar. Então, você apenas espalha ali o açúcar e quando você ver que já tá derretendo ali em volta, aí você começa a mexer, mas com cuidado. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, você só vai mexer de vez em quando, em fogo baixo, até o açúcar derreter completamente. Fazendo dessa forma, você vai ter uma calda de pudim perfeita. Depois que eu espalhei o açúcar, eu deixei a panela aqui paradinha e agora eu vou misturar. Como vocês podem ver, a maior parte do açúcar que estava no fundo já começou a derreter. Então, agora, quando eu misturar, não vai formar aquelas pedras grandes de açúcar que vai demorar pra dissolver. E olha só que linda que já está essa calda de pudim. Agora, eu vou adicionar meia xícara de água quente. É importante adicionar água quente porque como essa calda vai ser congelada, se a gente não adicionar água quente, ela vai endurecer, tá? Então, vou acrescentar aqui meia xícara de água quente aos poucos e vou misturando. Nessa hora, tomei bastante cuidado porque vai espirrar. Já coloquei toda a água quente. Nessa hora, vocês vão perceber que o açúcar, ele vai endurecer um pouquinho, tá? Mas você continua misturando bem que ele se dissolve novamente. A calda também vai ficar um pouco mais líquida, mas é só continuar mexendo aí em fogo médio pra baixo. E quando tiver no ponto, eu vou mostrar pra vocês. Fiquei misturando até o açúcar derreter novamente e ficou assim. O ponto é esse, tá? Ponto de fio. O que é o ponto de fio? É quando você levanta com a colher e o açúcar cai formando um fio. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Não sei se a câmera vai pegar direitinho. Mas é mais ou menos esse ponto aqui, ó. Tá vendo? A gotinha do açúcar tá caindo e tá formando um fio. Esse é o ponto ideal. Você já pode desligar o fogo, ok? Vou passar pra outro recipiente pra esfriar mais rápido. E quando esfriar completamente, aí sim eu vou colocar nos saquinhos. E essa é a textura da calda ainda quente. Quando esfriar, eu vou mostrar pra vocês. Agora sim, calda fria e ela vai ficar nessa consistência, ó. Como vocês podem ver, essa calda não endurece e é perfeita pra fazer geladinho gourmet. Fazendo passo a passo do jeito que eu te ensinei, você não vai errar. A base também já esfriou. E vocês vão ver que ela vai formar uma película ali por cima. Mas é só misturar, tá? Essa película, ela não fica grossa. Quando você mistura, ela dissolve novamente. Forma essa película só por conta da gema do ovo mesmo, tá? Mas é só misturar que não tem problema. Passei a calda aqui pra essa bisnaga de ketchup, que eu deixo só pra essa finalidade. Já fica a dica aí pra vocês, tá? Compra uma bisnaga de ketchup e usa pra você poder rechear os seus geladinhos. Assim facilita bastante. Pra colocar a calda, como vocês podem ver, usando a bisnaga é bem fácil. É só abrir o saquinho e colocar a bisnaga dentro e apertar. E olha só que praticidade. Agora é só espalhar a nossa calda pelo saquinho e encher com a nossa base de pudim. Vou encher os saquinhos, colocando cerca de 130ml em cada saquinho e já volto pra te mostrar. E olhem só que lindo que fica esse geladinho gourmet sabor pudim. É de comer com os olhos, né? Conforme você vai enchendo os outros saquinhos e vai deixando seu geladinho ali parado, ele fica assim, tá? Mas não se preocupe, isso acontece mesmo, é normal. Do outro lado ele tá assim, ó, bem bonito. Depois de congelado vocês vão ver como ele fica lindo. Eu espero muito que você tenha gostado demais dessa receita de geladinho gourmet pra você bombar aí nas suas vendas. O rendimento foi de 5 unidades de 130ml e esse geladinho aqui menor. Como eu disse pra vocês, se vocês quiserem fazer mais é só dobrar a receita. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nada. Fica aqui comigo que essa semana está cheia de novidades e você não pode perder. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.